Voltamos a falar do julgamento do caso Fred que acontece na capital. A sentença deve sair nos próximos minutos e quem acompanha e traz as informações pra gente é a repórter Tamir Scler. O julgamento recomeçou por volta das duas horas da tarde na fase de debates. O Ministério Público sustentou a acusação dizendo que o casal teria motivações concretas para mandar matar Fred Fernandes. Uma das testemunhas que prestou depoimento esta manhã afirmou que viu a transação de cerca de 100 mil reais sendo repassadas pelo casal para o grupo que executou o crime. Mas a defesa alegou que o casal não teria dinheiro para fazer tal transação e que nenhuma quantia parecida foi movimentada nos últimos anos pelos réus. O debate durou cerca de três horas e meia e os acusados foram os últimos a serem julgados no caso Fred que começou há 12 anos. Tamir Scler para o Bande Cidade. Só complementando a informação da Tamir, na verdade os pais de Danieli são os últimos réus civis desse processo a serem julgados. Em um outro processo ainda serão julgados mais três policiais militares, mas a data do júri ainda não foi definida. Durante o mês de dezembro a corrida de táxi vai ficar 35% mais cara aqui na capital. A categoria vai aproveitar o período de festas de fim de ano para ganhar uma renda extra, uma espécie de décimo terceiro salário dos motoristas. Durante o mês de dezembro os taxistas vão passar a cobrar Bandeira 2 em tempo integral, no valor de R$ 3,50. O quilômetro rodado vai ser reajustado para esta época. Vai passar de R$ 2,20 para R$ 2,97. Um aumento de 35%. De jeito que não seja abusivo, a população tem que entender da meia parte, o motorista também tem que compreender a situação de cada usuário. Então se eu não tenho condição de pegar um táxi, eu apelo para o ônibus. A tarifa diferenciada é para aumentar a renda e garantir o décimo terceiro da categoria. A única maneira que a gente tem de poder resguardar um pouco mais a nossa renda, porque quando chega geralmente em janeiro, fevereiro, tem aquela queda da demanda devido às pessoas pararem de ir para a aula, o funcionarismo público cai. O prefeito nos concedeu esse décimo como aumento na corrida Bandeira 2. Isso é bem-vindo, para mim eu sei que é bem-vindo. A medida adotada pelos taxistas durante esse período de festas virou lei em setembro deste ano. Qualquer pessoa tem direito ao décimo, então o taxista não fica por trás disso aí, de hipótese alguma. A partir de janeiro, os taxistas voltam a cobrar a Bandeira 1 e o valor do quilômetro rodado permanece em R$ 2,20. Foi eleita na noite da última terça-feira em Manaus a Miss Amazonas 2014. Em uma noite de muito glamour, o Amazonas foi o primeiro estado a eleger a candidata para disputar o Miss Brasil do ano que vem. 20 anos estudante de arquitetura e natural de um município bem longe de Manaus, mais de 1.300 quilômetros. A epistunense desbancou 17 candidatas e conquistou o título mais cobiçado no mundo da beleza no estado. Não foi uma escolha fácil, mas finalmente, Italanajara foi escolhida a Miss Amazonas 2014. Ela é a primeira candidata selecionada para participar do concurso mais importante do Brasil no ano que vem, o Miss Brasil. Eu não posso representar o estado onde eu fui criado, onde eu tive todo um ensinamento, onde eu cresci. Qual o estado que eu vou representar, né, gente? Então vou representar dignamente o meu estado, se Deus quiser, quem sabe trazer a coroa do Miss Brasil para cá. Uma conquista que orgulhou amigos e familiares da modelo. Muito orgulho. A Italanajara já foi a terceira do Brasil com 14 anos, lá em Angra do Reis. Eu já estive acompanhando ela e daí era só uma oportunidade para que ela viesse a ser a Miss Amazonas. Italanajara recebeu a coroa e a faixa das mãos de Tereza Azedo. A Miss Amazonas 2013 se despediu emocionada. Saudosa, é claro, pelo ano maravilhoso que eu estive, mas feliz com a sensação de dever cumprido. Diz que eu orgulhei, consegui conquistar um espaço naquele nosso querido Amazonas. O concurso chamou a atenção pelas diferentes belezas das candidatas, negras, loiras e índias. É, a beleza amazonense hoje é bem diversificada, né, porque nós tivemos na época da borracha muitos nordestinos, pessoas também da Europa, enfim, de outros países. E depois, no período da Zona Franca, você teve gente de todo o Brasil que passou a viver aqui. Enfim, é essa diversidade toda, mas eu acho que, assim, o que prevalece é o nosso espírito de povo guerreiro, de povo indígena, independente da cor do cabelo, da cor dos olhos, do formato do rosto. O prefeito de Manaus destaca que concursos como esse reforçam um dos principais atrativos do Estado. Povo, moças lindas, inteligentes, muito prontas aí para enfrentar disputas. Isso é uma disputa. E, por outro lado, mostrando a beleza da gente, as pessoas têm vontade de vir aqui. O Rio Negro, nossos monumentos históricos, nossa gastronomia, a nossa dança, a nossa música. Tem muita coisa bonita para o turista ver. Para a Miss Brasil 2013, o Amazonas tem grandes chances de conquistar o título nacional no ano que vem. No próximo ano, pois o nível está muito alto e, com certeza, o estado de vocês estará correndo a favor da coroa. E a escolha do Miss Amazonas 2014. Você acompanha um programa especial no próximo sábado, a partir de 8 da noite, aqui na TV Band Amazonas. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet. Acesse band.com.br barra Amazonas. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite. Até amanhã.